Quem aí estava esperando o Liquida Porto Alegre para renovar o seu guarda-roupa? E a hora é agora, porque a Rabushi, sim gente, a Rabushi que tem aquelas peças que nós amamos, está no Liquida Porto Alegre. Eu e Elis vamos mostrar hoje, não é Elis? Vamos mostrar todas as peças. Vamos ser imperdíveis. Primeiro, porque a Rabushi já tem peças maravilhosas, super usáveis e já tem um preço bom. E agora vai ficar melhor ainda. Sim, com o Liquida Porto Alegre, nós estamos com várias promoções na loja. Gente, isso aqui é uma sarja premium, não é? É um tecido mais nobre, que tem bastante durabilidade, ela tem um elastano que dá total comodidade nos movimentos. Que está no Liquida também. Que está no Liquida. Isso é para mostrar para vocês que não é só porque tem muita boutique pequena que coloca o salve-fugo na liquidação. E aqui na Rabushi, não. A gente consegue comprar peças como essas, atemporais, que a gente usa sempre para um pezinho super atrativo, não é Elis? O que temos aqui? Um vestido de lurex. De grado. Tem um fiozinho de lurex. E ele é um vestido que tu pode usar ele tanto para o dia quanto para o noite. Pode complementar com uma jaquetinha. Quer dar os preços, Elis? Vamos dar os preços, não é? Olha, apenas. Por R$119,90 esse vestido. E esses valores são isso? Pode parcelar até dez vezes, sem juros nenhum. Ah, e esse aqui eu adoro esse chemise. Eu acho que o chemise é aquele vestido perfeito para tu ficar arrumadinha, confortável e fresquinho, não é? E pode ser usado aberto também como um colete, na verdade, com uma calça jeans, hein? Ah, também fica legal, né? Fica super bacana, ó. Com uma regatinha. Não, e sem falar que ele é super prático. Tu pode usar ele com o tênis, com uma sapatilha, uma rasteirinha e também com salto, não é, Elis? E como saída de banho também, né? Ah, também, isso mesmo. O que temos mais aí? Nós temos um belo colete. Ah, de risca de giz. Bem formalzinho, não é? Pode montar. Olha que legal. Com uma calça social ou com uma calça de jeans também. E essa terceira peça, o colete, ele é um grande coringa, porque ele esconde aquelas gordurinhas que a gente costuma acumular nos piores lugares, além de alongar. Ah, então, como tá quente, a gente não quer botar o blazer, bota o colete, que ele já quebra todo o galho. O que que temos mais? Nós temos também. Ah, esse aqui eu adoro. Sabe o que eu acho que é um colete vestido? Esse é um clássico, né? Que é um colete vestido, tu pode usar ele como vestido, tu pode usar ele como um colete mais longo, não é? Que tá valendo. Tá valendo. E essa também, pra sempre, e até com uma sobreposição, fica bacana também, não é? Fica também. Com certeza. Quanto é esse aqui, ó? Apenas R$ 99,90. Só? Só. Vamos lá. Dá pra fazer um ranchinho aqui. Vamos aqui. Vamos ver. Nós temos esse belo vestido forrado. Olha que amor. Que também temos nessa tonalidade. Tá lindo também. Na cor verde. Ou no off. Esse quanto, Elis? Este, apenas R$ 129,90. Dá pra fazer um ranchinho. Esse vestido, na verdade, é pra uma formatura, pra um casamento, ele é excelente, viu? Um super arrumadinho. Fica super bem feminina, não é? Tá uma graça. Esse aqui, ó, ele é como uma camisa, é um tecido que imita jeans. E o toque dele parece um linho, não é? É, ele parece um linho. É, olha que bacana, gente. É um tecido, não é uma malha. Esse quanto? Este R$ 89,90. Esse. Olha. Eu vou te contar, rabuche. Quando faz liquidação, faz mesmo, hein? Esse aqui é aquele basiquinho que a gente precisa pra trabalhar. Que não sai de moda também. Ou então, dependendo do acessório que tu coloca, ele vai a qualquer lugar, não é? Quanto este. Este, apenas R$ 99,90. Ela não precisa de óculos. R$ 99. Apenas R$ 99. Quem precisa também refazer o seu guarda-roupa profissional, perfeito, não é isso? Esse blazer aqui, ele é numa malha. Uma malha é super gostosa. Os azuis vão estar super em alta. Também. Pronto. R$ 129,00, um blazer. Apenas. Tá, isso aí é a vista, é a prazo, como é que dá pra fazer? Olha, dá pra fazer em todos os cartões de créditos, até 10 vezes, sem juros nenhum. Ah, mesmo esse preço. Mesmo esse preço. Olha essa camisinha, gente, que graça. Dá pra usar ela fechadinha, dá com um colar em cima que fica lindo, ela aberta, ela amarrada. É um crepe também, um tecido super bacana. Um tecido super bacana, não amassa. Não amassa. E o print animal, ó, já virou um clássico, não é? Também, pode usar amarradinha também, com um shortinho, com uma calça de... Tudo que enxerga, Elisa. Apenas R$ 69,90. R$ 69,00. O que temos aqui no print animal? Aqui é tipo uma t-shirt, né? É. Pra aquelas que não querem a camisinha e querem uma blusinha mais arrumada. Uma blusa mais arrumada, com manguinha, né? Também deve ser o mesmo preço. O mesmo preço, R$ 69,00. Eu já enxerguei. O que temos mais aqui? Um shortinho agora pra colar o carnaval. Não, e olha que legal. Tu botar essa camisa amarrada com esse shortinho. E um tênis? Tá feito, né? Quanto shortinho, Elisa? Apenas R$ 99,90. E esse aqui tem outras cores? Temos nas cores também preto. É pra quem quiser fazer um conjuntinho com blazer preto. Apesar de que aqui na Rabuste tem blazer de tudo que é cor, né? Porque sempre tem algum pra combinar. Tem que conferir. Gente, então assim, ó, não deixa pra depois. Porque a gente sabe que quando tem liquida Porto Alegre é uma corrida. Até quem está em Porto Alegre agora, nesse período de carnaval, vale a pena dar uma chegadinha aqui. Porque a gente sabe que quem chega antes encontra mais numeração, não é? Mais variedade de cores, não é? E a Rabuste tem essas roupas que são super atemporais, com muita qualidade e que fazem a diferença no nosso guarda-roupa. Gente, assim, ó, só mais um recado super importante. O liquida oficialmente termina no dia 22. Mas a Rabuste, que já está recebendo os lançamentos, não é, Elisa? É muita coisa linda. Vai prorrogar sua liquidação, além do liquida Porto Alegre, por mais uma semana. Então tem que correr. Nós estamos aqui na Rabuste do Shopping Iguatemi, no primeiro piso. Mas tem muitas Rabuches espalhadas por aí.